Olá, tudo bem com você? Eu quero falar com você sobre mediocridade, porque é o seguinte, todos os dias é comum pessoas perguntarem para mim, olha, como é que eu posso fazer, Ivan, para melhorar os meus resultados no casamento, para melhorar os meus resultados financeiros, como é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? E eu sempre digo para as pessoas, olha, se você age e pensa de maneira medíocre, então você nunca vai ter resultados excelentes. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero usar esses poucos minutos para te falar como é que você pode ter resultados excelentes na sua vida. Havia um homem muito rico que um dia contratou um jovem jardineiro. Esse jardineiro tinha mais ou menos 18 anos. O jardineiro fez todo o trabalho, a casa era bem grande, ele levou um tempo, quando ele terminou, perguntou para o empresário, que era um homem muito rico, será que eu posso usar seu telefone uns minutinhos? E o homem disse, claro que sim, está ali na biblioteca e tal. E aí o homem ficou curioso e ficou atrás da porta ouvindo. E o jardineiro então ligou para uma senhora e disse, bom dia senhora, por favor, a senhora está precisando de um jardineiro? E ela disse, não, eu já tenho um jardineiro. Ele disse, mas eu sou um jardineiro muito diferente. Eu uso todas as minhas ferramentas, elas são muito especiais, estão sempre afiadas, então meu trabalho rende muito mais. Ela disse, olha, muito obrigado, mas o meu jardineiro também usa ferramentas assim, eu estou muito satisfeita com ele. Mas senhora, eu, depois que eu termino o trabalho, eu pego toda a sujeira e deixo como se nada tivesse acontecido. Ela disse, olha, muito obrigado, mas o meu jardineiro também faz isso. Ele disse, olha, mas eu tenho uma agenda onde eu controlo a época de voltar, a senhora não precisa nem se preocupar, uns dias antes da época de eu voltar, eu já ligo e digo se está tudo bem, se eu posso ir. Ela disse, olha, muito obrigado, mas o meu jardineiro também faz isso. Ele disse, então, muito obrigado pela sua atenção e desligou. E aí o empresário não aguentou, o homem rico não aguentou e disse a ele, olha, desculpa, mas eu estava ouvindo, eu sinto muito ele dizer, você acabou de perder uma ótima oportunidade de ter um cliente. Ele disse, nada disso, senhor. Eu sou o jardineiro dela, eu só estava ligando para ver o quanto ela estava satisfeita com o meu trabalho. Eu queria medir o meu nível de excelência, entendeu? Isso é ser excelente. Você já andou por aí? Você já andou por aí no mercado? Vamos falar, por exemplo, você já foi a um supermercado, quando você entra como cliente, você já viu o nível de mediocridade que tem no atendimento na maioria dos hipermercados? A coisa mais difícil que tem no hipermercado ou no supermercado é você perguntar para alguém, por exemplo, qualquer atendente que estiver passando, inclusive gerentes, e você perguntar, por favor, onde eu acho açúcar? A coisa mais rara é a pessoa te levar até lá e dizer, me acompanhe, por favor. O normal, sabe o que é? Fica ali no outro corredor. Olha, isso quando não diz, não tem a menor ideia, eu sou novo aqui e assim por diante. É muito difícil você ver hoje em dia uma pessoa excelente. Você quer ver outra coisa? Quando você chega num posto de gasolina, olha, a coisa mais difícil do mundo é alguém, primeiro, sorrir para você. Segundo, enquanto abastece, perguntar se você quer que confira água ou óleo, se você quer trocar uma paleta, se você quer que calibre os pneus, etc. A coisa mais difícil do mundo. O normal é simplesmente não olhar para você ou perguntar ou colocar e pronto, e você vai embora. Isso é o normal, é mediocridade. Mediocridade significa médio, significa estar na média. Como é que você está? Em que você trabalha? Você está abaixo da média, na média, ou seja, mediocridade, ou você está acima? Fuja da mediocridade, você quer um conselho? Os tolos dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas é por isso que eles são tolos e só falam tolices. Conselhos são ótimos quando dados por alguém que sabe o que está falando e que se preocupa com você. Fuja da mediocridade. Não aceite a mediocridade na sua vida em nada. Não aceite ser um marido medíocre, uma esposa medíocre, um filho medíocre, um estudante medíocre, um frentista medíocre, um atendente medíocre, um profissional medíocre. Não aceite ser um empresário medíocre. Busque a excelência. O contrário de mediocridade é a excelência. Seja visto como diferente. E você vai ver que tudo na sua vida passa a ser diferente. Raciocine comigo. Toda semente, se você quer colher tomates, você planta sementes de tomate. Isso é óbvio, não é? Agora, se você tem atos, pensamentos, palavras e sentimentos medíocres, como é que você acha que será a sua vida? Eu deixo que você reflita comigo. Busque a excelência em tudo que você fizer. Fuja da mediocridade. A mediocridade deixará você igual à maioria das pessoas nesse planeta. Posso lhe dizer uma coisa? Nos dias de hoje, 90% das pessoas não pensam. 5% pensa o que pensa. E apenas 5% pensa. A qual dos grupos você quer pertencer? Você é livre para escolher. Porém, depois de ter escolhido, você tem que se contentar com as consequências. Porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe com alguém. E deixe o teu gostei, clique em gostei. Deixe o teu comentário para mim. Diga para mim o que você acha. Você é excelente? Como é que você pratica a excelência? Você tem sido medíocre ou já foi medíocre? Você tem visto casos de mediocridade? Deixe aqui no teu comentário para mim. Não é inscrito no meu canal ainda? Aproveita e se inscreva. E clique na sinetinha para você ficar por dentro de todo o vídeo que eu coloco. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho vídeos na grade normal aqui no canal. Longos dias e belas notas para você.